A nossa cultura popular é onde a gente pode manifestar a nossa indignação contra a exploração, contra todas as formas de exploração, de falta de respeito com as pessoas. É aqui que a gente vai garantir o direito, dependendo o nosso chão, a nossa terra, o nosso meio ambiente. Então, que a gente possa ter uma boa honraria, nós estamos aqui em Miradouro, toda a administração municipal, todos, todo o pessoal da SEP, da SEP, da Igreja, recebendo de braço a ver, todos vocês, que sejam todos muito bem-vindos. Essa é a vice-prefeita Gil Silene, na cidade de Miradouro, aqui na zona da Mata Mineira, aqui na abertura inicial da 17ª Romaria, na terra das águas, do estado de Minas Gerais, gravando aqui, é o Frei Gil Vander, Luiz Moreira. Muito obrigado a todos os milionários do Oeste, para todos os milionários do Oeste, aqui, aqui, este dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu, em nome do Cid. Canto do Programador de Miradouro, da comunidade de Direção de Base de Miradouro, representante da coordenação que vai vir, fico aqui colocando em minhas palavras, as palavras dele, toda a acolhida, de todos os pessoal que estão aqui, de longe, de perto, mulheres, de homens, crianças, de jovens, que sejam bem-vindos à nossa cidade e que nós, neste momento, na cidade de Marmaria, possamos ser a venta, para que nós podemos defender a nossa terra, a nossa gente, o nosso chão, que estão sendo explorados pelos mineradores, pelos capital social, que é, que é, tirando a dignidade do ser humano. E nós, como trabalhador rural, devemos defender, defender o nosso chão, lutando pela dignidade das pessoas, principalmente aquelas que menos são apoiadas pelos nossos governantes. Então, fico aqui, as minhas palavras e a minha reivindicação, que essa romania se vai ter, de uma caminhada que nos encoraja, com o nosso ambiente, com a nossa cultura. Muito obrigado. Então, vem! Por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante, por isso vem. E aí, 17ª Romaria Estadual da Terra e das Águas do Estado de Minas Gerais, 9ª Romaria do Trabalhador e da Trabalhadora Rural, Leopoldina, tema, juventude no campo ou na cidade. A comunidade de Arendes, acendendo o nosso chão, nossa gente, a criação. 21 de junho de 2013, Miradouro, Zona da Mata, Minas Gerais. Concentração inicial aqui, 17ª Romaria, o povo ainda tomando café, café da manhã, feito em mutirão, foi preparado e doado aqui pelas famílias da cidade de Miradouro. Muita solidariedade aqui, muita gente. Trouxe pão, bolo, café, leite. Bonito demais, né, Nelly? Nossa, que beleza. Retrada da partilha. Que beleza, né? Que beleza. Retrada da partilha aqui. No fleijo dentro. Beleza. Padre Marcos. Padre Alfonso. Os leis dos cérebros. O grito de todo mundo, eu vou falar, você que veio pra rocaria, eu quero ver o grito. Que beleza. É uma partilha acontecendo. Agricultura familiar, esperança de vida, alimentação saudável, uma das prioridades aqui da zona da mata de Minas Gerais. Mais perto do microfone. que cuida a Deus, que vai cuidar desse dinheiro. caralho de pessoas, caralho de todos, que estão presenciando, para fazer o caralho de vida, maravilhoso, um dia de ter, e te aborre a Deus. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos, encaradouros. Padre Silas de Miradouro. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Nossa, que bom dia, fraco. Minha vida é tão acolhedora, vocês estão aqui assim ainda. Bom dia. Bom dia. E, milho, coisa bonita. Ver o povo chegando, se reunindo e mostrando pela perseverança da caminhada e do movimento que o gigante nunca esteve adormecido. O gigante sempre esteve acordado. Traindo o nosso povo nesse carinho, doando o seu tempo, a sua história, a sua fé. Então, sejam bem-vindos. Vamos caminhar, vamos gritar, fazer ouvir a nossa voz. Paulo André, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Vira a todos e todas. É uma alegria muito grande a gente já que oi, né, esse povo pegando. As caravanas ainda estão pegando aqui. Fazer igual o a gente que fala, né, a gente tem que agradecer todo o esforço que foi feito nessa diocese. Agradecer aí a coragem do bispo aqui, da diocese, que é aceitada, essa empreitada, e todo o crédito desse processo que se empenhou para estar construindo junto essa romaria. E a gente agradece também o público e todas as pessoas que contribuíram de forma direta ou direta para que esse evento aconteça. e aí